Eu vou agora conversar com o professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, o Vinícius Vieira. Professor, muito obrigado pelo tempo e a disponibilidade para bater esse papo com a gente e trazer essas últimas leituras em relação também aos últimos fatos. Boa tarde a todos, eu que agradeço o convite. Professor, eu queria começar a nossa conversa sobre uma declaração que veio da Casa Branca e que tem relação com a China, dizendo que aguarda que um pronunciamento seja feito e se opondo à posição aplicada por Vladimir Putin, que não é possível manter uma neutralidade nesse momento. E nós sabemos que China, ali, Estados Unidos, eles ficam naquela ideia ali, tentando um de alguma forma lidar com o outro, aturar a presença ali no cenário geopolítico. Como o senhor acredita que a China recebe esse posicionamento da Casa Branca? Bem, a China declarou ter uma parceria especial com a Rússia não há muito tempo, o que significa que Xi Jinping tem como prioridade manter a aliança com Vladimir Putin para fustigar, para provocar o Ocidente quando lhe é conveniente. O grande problema é que agora Vladimir Putin parece estar cruzando uma linha vermelha muito grave, que é justamente ameaçar o mundo com uma guerra nuclear. Então, os Estados Unidos se aproveitam dessa situação para chamar a China à razão, que a China procure, de alguma maneira, controlar Putin. O que eu imagino que vai acontecer é que, por mais que a China, vamos usar aqui uma expressão popular, não dê o braço ao torcer, ela procure nos bastidores controlar os ímpetos de Putin, ou seja, procurar um equilíbrio entre a demanda de Putin por controlar a Ucrânia, mas sem que ele prejudique a economia global, porque nesse cenário a China será duramente prejudicada. Professor, nós estamos também acompanhando, nos últimos dias, esse movimento de muitas nações com o interesse de encaminhar vários armamentos considerados bélicos, além da ajuda humanitária que nós temos também mostrado aqui, esse apoio militar para a Ucrânia. O senhor acredita que é esse momento ali de cair a ficha de reconhecimento que só as sanções realmente não vão parar Vladimir Putin? O que eles precisam nessa espécie de mudança de rota é armar o povo ucraniano e também os seus soldados nesse instante? Essa é uma tática clássica por parte de países que não mandam tropas, mas que tem um lado claro numa disputa. E no confronto entre Rússia, provocado pela Rússia contra a Ucrânia, claramente o Ocidente vai estar do lado dos ucranianos. Mas o risco de mandar tropas é muito elevado, né? Mesmo sem mandar tropas, Putin já sinalizou com a opção nuclear. Vamos ser claros, em relação a isso, quando Putin fala ali a respeito de fazer algo que jamais foi visto na história, realmente ele está falando da opção nuclear e colocou armas nucleares aí de prontidão hoje, né? Como reação às sanções. Então, na falta de uma solução melhor, de um comprometimento mais claro, mandar equipamentos, mandar armamentos, mandar ajuda humanitária, recolher também, acolher, perdão, não recolher, mas acolher refugiados, como o que a União Europeia está fazendo, principalmente na Polônia, é essencial para ajudar a Ucrânia a enfrentar a Rússia. Mas o risco permanece, o risco é que a Rússia escale o conflito de modo que o envolvimento próximo, futuro, entre o Ocidente, a OTAN, os Estados Unidos, dentro da OTAN e dentro da Ucrânia, possa ser um cenário a não ser descartado, caso a crise não se resolva logo. Professor, nós sempre falamos aqui que Putin se mostrou como alguém que esperava o que viria ali de acordo com os atos que foram aplicados em relação à Ucrânia. Hoje, quando nós, ali por volta pelo horário de Brasília, nas 9, 10 horas da manhã, chega a informação de que ele coloca a disponibilidade, as armas nucleares, dá a sensação que, para ele, nesse momento, essa atitude de estou confortável, sei o que vai vir pela frente, começa a ruir de alguma forma e ele se sente realmente um pouco mais ameaçado, sentindo o baque que ele vem recebendo ali, não só da OTAN, mas também da visão mundial. Toda guerra é uma guerra de informações. Então, o que a gente tem recebido aqui no Brasil, eu diria fora ali da área de público em geral, que a Rússia não está avançando tão rápido quanto imaginava. E a Rússia, claro, vai tentar o quê? Vender o seu peixe, vai dizer que, olha, não é bem assim. Mas o fato de Putin ter colocado aí em cima da mesa a carta nuclear, a carta mais dura no confronto internacional, no confronto envolvendo uma grande potência, sugere que, sim, ele pode se sentir acuado ou pode simplesmente estar querendo aumentar, dobrar a aposta e fazer com que o Ocidente não se envolva tanto, não envie armas, equipamentos, não imponha sanções tão duras, essas sanções, aliás, anunciadas ontem, equivalem aí na prática a uma declaração de guerra, na minha leitura, tem aí o efeito de provocar na escala mundial os mesmos efeitos que nós teríamos numa guerra ampla. Então, Putin, ele procura aumentar o quê? O seu poder de barganha. O que ele tem em mãos para chamar, não vou dizer o Ocidente, mas os ucranianos a negociação e tudo indica que os ucranianos vão negociar ali na fronteira com a Bela Rússia, a Bela Rússia. A carta nuclear. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Não me parece que os russos estejam perdendo necessariamente esse conflito, eles estão sempre avançando menos, mais vagar, de maneira menos impetuosa que o esperado, mas nós não podemos fazer necessariamente a aventura de que Putin se sente acuado. Pode ser uma mera estratégia para que ele aumente a barganha com a Ucrânia e, portanto, com o Ocidente em geral. Professor, a gente, ao mesmo tempo, vai fazendo um exercício aqui, entendendo nesse momento, já sabíamos o que é, o que significa a potência que é a Rússia, e começando a entender quem estaria, e se tivesse algo que justifica, a atitude de Vladimir Putin tomada nesse momento. A gente já mostrou aqui a movimentação interna de vários manifestantes. No último levantamento, para trazer para quem está nos acompanhando, desde a última sexta-feira, 4 mil manifestantes já foram presos. Só nas últimas 24 horas, 900 manifestantes foram levados ali para as delegacias, naquela região central que nós mostramos aqui de São Petersburgo. O que vai trazendo a sensação de que, de onde vem essa certeza que Vladimir Putin tira, de que esse movimento feito por ele é acertado, além da cúpula que está ao lado dele, esses empresários que são bilionários, ex-presidente, porque ele vê um movimento contrário que vem com muita força. É como se fosse uma decisão pessoal que é colocada em cima de uma outra nação. Sim, o Putin internamente à Rússia, ele tem ali uma oposição muito forte. Não vou dizer, como muitos aí estão já falando, que, olha, haverá uma derrubada do Putin, ou isso sinaliza aí que uma perda de apoio imediato. Ele ainda tem muito poder concentrado nas mãos. Ele movimenta setores nacionalistas que vislumbram uma retomada do poder russo, inclusive da oposição. Então, a principal oposição que ele enfrenta, como nós bem vimos, é essa oposição das ruas. Só que a Rússia, por ser ali um Estado autoritário, ter um governo autoritário, ela é capaz de sufocar não só esses protestos, mas também a circulação de informação. Censura redes sociais, censura jornais, censura o modo como o conflito é retratado. Eles não podem os jornais, os veículos de imprensa, mas usar a palavra ali, é guerra, né? É algo, um eufemismo, uma operação especial, uma ação especial ali militar da Rússia na Ucrânia. Então, Putin corre o risco, se insistir e se mostrar que não está tendo resultados, que as perdas, sobretudo econômicas, serão maiores que os benefícios dessa ação, ele, sem dúvida, corre o risco, não vou dizer agora, mas no médio e no longo prazo, de ver ali a sua autoridade desafiada dentro da Rússia. Mas isso não elimina os riscos desse conflito, né? Nós teríamos que ver quem assumiria o poder no segundo momento, pode ser setores, muito além do Putin, há outros setores da sociedade russa que são favoráveis a esse tipo de expansionismo, a esse tipo de ressurreição do poder russo, e conquistar a Ucrânia, ter a Ucrânia do seu lado, colocar um governo fantoche na Ucrânia, é parte essencial desse projeto, que vai muito além da liderança de Vladimir Putin. E a gente começa também, professor, a fazer aqui um raciocínio, puxando um pouco dessa sua resposta, a partir do momento que você começa a cercear essa liberdade, nós mostramos aqui o Facebook, parcialmente ali comprometido, mostramos também o Twitter, e com essa tentativa de usar, usando também essa outra expressão, o senhor fala sobre fantoche, usar a mídia para trazer só a mensagem que você quer passar. Automaticamente, gera um efeito rebote, porque quando alguém tem tanta intenção que você só veja através da ótica dela, e que não cria um movimento ali de pensamento, você automaticamente, você cria uma insurreição interna, peraí, por que eu não posso ver esse outro lado? Por que automaticamente eu estou sendo levado e direcionado para ver só um ponto de vista? É como se a manipulação fosse maior do que o direito ali de pensar e criar a sua linha de raciocínio. É um jogo que ele faz que praticamente prende essas pessoas. É um jogo de informação e o Putin, ele é um craque nisso. Ele tem essa lógica por trás dos líderes mais autoritários, não só no centro de hoje, por isso ao longo da história muito antes do surgimento da internet, a era ali da imprensa escrita, com a imprensa impressa, os jornais, eles se popularizaram. Cargos em que mesmo países que hoje são democráticos, como os Estados Unidos, os países ocidentais, que usaram liberadamente, na época havia uma censura muito maior, no movimento de liberdades democráticas, para mobilizar a população para a guerra. O que nós percebemos com esses protestos é que nessa guerra específica, diferentemente de outras batalhas que o Putin prendeu, ali na Geórgia, na região da Tietchania, lá em 2008, mesmo a questão da Crimea em relação à Ucrânia, tudo isso foi visto lá em caso de 2014, a retomada ali da Crimea, a tomada da Crimea que oficialmente ainda é parte da Ucrânia, mas de fato está com controle russo, todos esses movimentos aumentaram a popularidade de Vladimir Putin. O contexto agora parece ser outro. Dito isso, grande número de pessoas presas indica que cada vez mais, talvez tenhamos, não necessariamente mais protestos, mas as pessoas com medo de manifestarem ali a sua posição. Muito vai depender justamente dos poderosos, os oligárquicos, eles vão continuar a apoiar Putin. Por ora, nós não vemos nenhum movimento contrário a isso, tampouco movimento ali dentro das forças armadas russas, se há é algo do qual nós desconhecemos. Mas uma coisa é fácil, as sanções econômicas são muito pesadas, então elas tendem em algum momento complicar por levar os oligárquicos, talvez a questionar as ações de Putin de modo mais severo, e portanto isso pode fazer com que Putin não conceda, isso seria um reconhecimento de uma derrota, mas procure negociar em termos mais justos uma saída para essa crise que ele mesmo criou.